Vê do Sampaio Correia, 40 anos, mais uma grande promessa no cenário como treinador e o Tom Reste Futebol Clube recebendo com muito carinho e nós também torcendo para um grande sucesso, um grande campeonato brasileiro, seja bem-vindo Uma satisfação enorme de estar podendo vestir uma camisa que hoje no cenário não só no Mineiro mas nacional também já ocupa um espaço, uma equipe que vem se desenvolvendo, crescendo Então muito orgulhoso de estar aqui com os profissionais que aqui se encontram com esse grupo de jogadores, sonhando grande de ter um 2021 muito marcante para todos nós para que a gente possa contribuir para que o clube não só mantenha essa tocada de crescimento mas que a gente possa contribuir para que esses passos sejam passos realmente relevantes nesses cenários e que todos nós possamos sair desse ano com uma bagagem muito proveitosa com um processo que seja um processo enriquecedor para todos Qual a sua avaliação desse jogo treino com o Americano de Campos? E tem muito ainda a fazer durante a semana para a estreia contra o Paysandu? É sempre um processo que, mesmo ali na reta final do Mineiro então foi um processo que se iniciou, algo normal no futebol em alguns casos felizmente, outros infelizmente em relação às mudanças de treinador e aí como eu falei, a ideia é da gente sempre poder contribuir e ir implementando as ideias no decorrer do processo então eu vou ser até repetitivo em alguns momentos em relação a isso porque tudo isso demanda tempo somos seres humanos então não é uma chave que se liga e desliga então eu gostei muito daquilo que dentro desse período que a gente conseguiu trabalhar o início e o que a gente conseguiu caminhar até aqui então os jogadores demonstram uma assimilação muito boa dessas ideias, das ideias macro principalmente e a gente já conseguindo verificar algumas coisas com as ideias menores também então gostei da postura da equipe correu riscos, acertou, errou teve alguns desempenhos individuais destacados como o do Edu e outros também que aqui estão então por exemplo o Felipe que em muitos momentos foi um jogador realmente a mais dentro do campo correndo riscos então eu gostei daquilo que a equipe apresentou temos ótimas perspectivas para aquilo que é o futuro ainda teremos talvez algumas chegadas, algumas saídas, não sei mas o foco é naquilo que a gente está conseguindo construir então um dia a dia muito produtivo, muito positivo um ambiente muito positivo um lugar que favorece demais a gente poder trabalhar em paz com a cabeça voltada para aquilo que a gente pensa em construir para produzir e deixar então estou muito contente com esse início nosso de trabalho aproveitar para dar parabéns para os jogadores também por aceitar, ter a coragem de se expor de construir, de criar coisas novas tem sido bem legal esse meu início parece até que eu estou há mais tempo aqui e como eu falei, estou muito feliz e se Deus quiser que a gente possa ter o melhor ano das nossas vidas perguntamos para o Rafael Guarnais o seguinte o cara é de São Paulo como é que você, o que você está achando de Tombos o prefeito até que fez uma fachada bonita bonita e como é ficar ele em Tombos porque nós recebemos vários jogadores do Rio, São Paulo jogadores que tiveram sucesso nacional e os caras chegam aqui e dizem eu estou amando a cidade a grande Tombos a gente tem muito passeio para fazer muita montanha para conhecer aqui vocês são fantásticos a recepção de vocês é gostosa demais e eu sou um itinerante eu estou o tempo todo em algum lugar nem sei qual é o meu CEP mas hoje, como eu falei, estou muito feliz aqui a cidade, eu chego aqui eu olho para o estádio aqui eu me sinto muito em casa mesmo então, a cidade bem gostosa é pequena, mas é muito acolhedora e ao mesmo tempo tem muita coisa positiva de ser pequeno de a gente estar perto de não ter desconfiança de se sentir, de estar seguro de estar abraçado e todo mundo de mão dada para fazer a coisa andar entre aspas e é isso que eu sou mais um para fazer a coisa andar para fazer realmente um trabalho com excelência com muito respeito sou de São Paulo mas gosto da minha terra sei de onde eu vim passei por outras cidades pequenas também São José, Monte Azul e hoje estou muito feliz aqui em Tombos e espero também que, como eu falei possa contribuir de uma forma pequena ou grande com aquilo que vai ser o crescimento de todos nós aqui a construção da semana foi voltada para isso para a gente oportunizar e na construção do modelo de jogo a gente conseguir verificar a assimilação do indivíduo dentro do contexto coletivo e eu vi isso hoje por isso que eu falei que eu fiquei muito satisfeito em detrimento de qualquer que fosse o resultado eu queria ver o que a gente construiu no treino para ver se a gente está transportando para o jogo e aí a gente tem mais uma semana para construir esse processo de evolução que ele vai o ano todo então, sem pressa, em paz para que a gente possa trabalhar com muita fome muita fome de trabalhar, de conquistar e por isso que eu faço questão de citar os jogadores porque o grupo de jogadores comprou tem comprado a ideia, abraçou e por isso que o nosso ambiente é um ambiente muito positivo e quando o ambiente é positivo a tendência é muito grande que ele venha acompanhado de bom desempenho Obrigado, é uma satisfação, como eu falei, muito grande comecei falando isso e encerro mais uma vez repetindo, que é uma satisfação enorme eu estou num clube hoje importante no cenário nacional que vem com conquistas que vem da semifinal do Campeonato Mineiro que veio de um vince campeonato bicampeão do interior então, muito feliz e consciente da responsabilidade e ciente também de quanto eu posso contribuir para esse momento do clube para um crescimento que eu visualizo sendo um crescimento que pode ser exponencial Obrigado Vamos começar a Série C agora nessa próxima semana e como está sendo a preparação para enfrentar uma grande equipe como o País Sanduco? Preparação muito boa jogadores nós como um todo não só os jogadores mas todo o grupo que envolve que envolve a equipe o futebol futebol, o Tom Benci o Tom Benci Futebol Clube tudo que envolve o futebol do clube muito antenado e conectado para que a gente possa iniciar bem a competição a gente sabe o quanto é importante iniciar bem um jogo em casa é importante ser um excelente mandante vamos ter bastante viagem logística e etc muito bom construir é muito importante construir sempre ciclos semanais enriquecedores e produtivos dentro de um ambiente que seja um ambiente um ambiente que favoreça o desempenho e favoreça também o desenvolvimento então é focando nisso conseguindo estudar também a equipe do País Sanduco para ter aquilo que a gente vai conseguir criar de estratégia dentro ainda do que é uma criação do modelo de jogo então é um processo que vai andando paralelo e que precisa de tempo e ao mesmo tempo que a gente precisa também estar somando pontos ter resultado então estamos muito conectados e sabendo da responsabilidade que é nesse início